Bom galera, é isso mesmo que vocês estão vendo no título Cara, não sei nem por onde começar Mostrar o quão feliz que eu tô Vocês já devem estar vendo, eu acho, pela minha cara Por tudo que eu tenho falado pra vocês nos últimos dias, né? Nos últimos vídeos também Eu falei, eu avisei que ia vir uma surpresa muito grande E chegou o grande momento, galera Chegou o grande momento Daqui exatamente dois dias eu tô indo realizar o meu maior sonho Meu maior sonho, galera Sério, sério Cara, se vocês soubessem, desde que eu tenho 15 anos de idade Eu penso nisso, assim, de sair do país Não tem bem como falar isso Bom, é o seguinte Vou falar, eu tenho que falar isso Vou mudar pros Estados Unidos Vou morar em Miami É isso mesmo, galera É isso mesmo, vocês viram no título É real, não é clickbait Aconteceu, não é verdade? Assim, eu já tô com o visto, já tô com tudo Tudo direitinho, na mão Vocês vão acompanhar uma nova, uma revolução do canal aqui Um novo tipo de conteúdo Os vlogs vão voltar Vlog raiz Pra quem não sabe, o canal começou aqui como vlog Então eu vou mostrar tudo, tudinho pra vocês Desde a saída aqui do Brasil Chegando lá Onde que eu vou morar O que que eu vou fazer Procurando apartamento E, cara, porque tudo vai ser novidade pra mim Então vou filmar tudão pra vocês Tenho certeza que muita gente tem curiosidade Assim como eu Tem dúvida Do que fazer De como que funciona De como que é E, cara, eu vou morar no paraíso No paraíso É isso que eu tenho pra falar pra vocês Morar em Miami, galera Miami, isso aí Miami Beach, galera Cara, eu não Às vezes eu não consigo nem acreditar Assim, eu acho que eu só Só vai cair a ficha realmente Quando eu tiver lá Pisar lá E... Acompanhe É o que eu falo pra vocês Acompanhe Acompanhe também no Instagram Que vocês vão ver lá em tempo real Tudo que eu tô fazendo, tá bom? Se quando eu não vou tá aqui Eu tô lá no Instagram Então acompanhem Sigam lá Porque vai ter muito, muito conteúdo Em todas as redes pra vocês E aí deixa eu explicar pra vocês, galera Eu tinha algumas opções Que eu falei pra vocês, né De mudança Como vocês sabem Eu saí do meu apartamento lá de São Paulo Já faz um mês e meio Vim aqui pro Sul Passar esse tempo com a família, né Matar a saudade E eu tinha algumas opções Que eram as seguintes, tá Eu podia voltar aqui pro Sul Né Morar aqui e tal Casa da minha família Tenho tudo aqui Tenho uma casa Carro Podia ter tudo aqui Tranquilamente Porém Não somos acomodados, né Como vocês já sabem Eu saí Fui pra São Paulo É... Coloquei a cara E... Cara, deu muito certo em São Paulo Vou falar pra vocês Assim, esses quase sete anos Que eu tava lá Deu muito Tudo muito certo E agora tem pra dar mais certo ainda Fora do país, tá Então Tinha voltar aqui pro Sul Tinha mudar pra alguma outra cidade Aqui pelo Sul também Tinha essa ideia, tá E... Tinha mudar pra Irlanda também Tá Irlanda Pra quem não sabe O meu irmão mora lá Meu irmão já mora lá Fazem seis, sete anos na Irlanda Então a Irlanda é muito legal Já visitei Muito top mesmo, tá E... Estados Unidos Que pra quem não sabe Mais ou menos Uns três anos atrás Eu fui visitar os Estados Unidos Coincidentemente Miami Tá Que foi um dos motivos Que eu escolhi, né A cidade Já conheci um pouquinho Já sei como é que funciona É... Já me localizo Mais ou menos, entendeu Mais porque eu estudei Claro É... Sobre a cidade Mas eu fiquei lá Acho que uma semana Então deu pra saber Mais ou menos Como que funciona E... E é isso, galera É isso Eu decidi ir pra Miami Porque eu acho que o clima Eu vou me adaptar muito mais É um clima tropical Calor o ano inteiro Tem uma chuvinha também Tipo São Paulo, sabe Mas acredito que seja muito legal Tem muito latino também Porém Quero aperfeiçoar Meu inglês Tem que ir Tem que ter contato com gringo Né E... Ai, é isso Cara Baiana Baiana e galera É... Dito aí pra vocês Revelei a grande notícia É... Acompanhe os próximos vídeos Os próximos vlogs Vocês vão ficar sabendo de tudo Tudo, tudo Detalhadamente É... Daily vlogzão mesmo Raiz Vou mostrar tudo Que vai acontecer comigo Despedida Tudo que... Tudo, tudo Pegando avião Chegando lá Passando na imigração É... É... Tudão Então é isso galera Comenta aqui já Suas dúvidas Tudo que vocês querem ver Também aqui no canal Se vocês estão felizes Esperavam por isso Não esperavam Cara Eu tô muito, muito feliz E ansioso inclusive Então é isso Fiquem junto comigo Eu vou precisar demais Demais do apoio de vocês Como vocês sabem É... É... Vocês aqui Não... Vocês pensam que Vocês são só pessoas assistindo Mas na verdade É uma grande segurança Que eu tenho Assim De trocar essa ideia Com vocês É uma... É como se fosse um porto seguro Meu Eu me sinto muito É... Acolhido Por vocês Quando vocês estão junto Comigo aqui Quando vocês caminham Junto comigo E trilham É... A jornada Tipo Acreditam no que eu acredito Entendeu Então é isso Muito, muito obrigado Pelo carinho de sempre Seja nesse canal Seja no canal de dancinha É... Quem me acompanha Tem muita gente Que tá aqui há muitos anos Já Então eu valorizo demais Isso E agora cara Ó Daqui do sul pro mundo Galera Primeiro pra São Paulo Agora Miami É isso Tamo junto demais Muito, muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Continuem acompanhando Junto firme e forte Aqui comigo Pode fazer nós Valeu Valeu E aí